Olá, amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! E pra quem ainda não me conhece, sou Diana Lopes, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. No vídeo de hoje, gente, eu trago pra vocês os meus usadinhos aí da semana, os usadinhos aí da semana de Natal e os perfuminhos que eu usei no Natal, que eu usei na ceia e que eu usei no dia mesmo, né, no almoço aí de Natal. E eu gostaria de saber de vocês aí quais perfuminhos aí vocês usaram, deixa aí nos comentários que eu vou adorar saber. O primeiro, gente, que eu usei, eu usei acho que só a Bora Splash, acho que eu só usei perfume no Natal mesmo, essa semana foi só splash. Usei esse hidratante, né, de framboesa aqui, cassis, da Avon, né, que eu amo esse hidratante, ele é muito gostoso, frutadinho, docinho. E eu usei ele com o meu splash, esse da Vitória Secret, que é o Purse Ducton. Super combinou também, esse daqui ele tem uma pegadinha, né, esse splash mais azedinho, assim, das frutas, mas ele tem um docinho também. Então, super combinou com esse hidratante, gostei dessa duplinha, muito, muito delicinha. Aí, usei esse meu hidratante aqui, né, do Dolce & Gabbana aqui, do Light in Blue, né, que tem um cheirinho de limão. Só que esses hidratantes, gente, ele é mais pra hidratar mesmo, porque o cheirinho deles é bem suave, tá? Muito suave. Eu comprei eles no Mercado Livre, baratinho, né, lógico que não é o original, né, gente, é um genérico aí, mas eu gosto de usar ele, assim, pra não, quando eu não quero roubar, assim, o cheiro do perfume, porque eles são bem suaves, tá? Tem, assim, uma pegadinha, tem um cheirinho bem de limão, assim, bem suavezinho, mas eles são bem suaves, eles não roubam aí o cheiro, né, dos perfumes, é mais pra hidratar mesmo a pele. Usei ele com o meu Frozen de maracujá da Avon também, nessa coloninha, que acho que nem tem mais, né, já foi descontinuada, muito delícia, gente, isso daqui é azedinho, ele tem aí um docinho também, ele é muito bom, depois que você toma um banhinho aí à tarde, ou mesmo de manhã, assim, né, pra dormir, ele é bem gostosinho, no calor aí, né, muito, muito bom esse Frozen de maracujá, que é uma coloninha da Avon. Aí, usei o meu amorzinho aqui, que é o Goodberry, né, da Hidramass, essa delicinha aqui, docinha, né, eu usei ele junto, que eu não usava faz tempo, com o meu Pink Sweet, essa colônia, esse splash aqui da Barbie, né, meu, esse é muito delícia, ele também é bem docinho, ele tem, gente, o cheiro igualzinho desse hidratante aí do Goodberry, é igualzinho o cheiro, então, meu, super combina, amo fazer essa duplinha, né, fazia tempo que eu não usava esse splash, ele é muito, muito gostoso. Usei o meu da Monange, que é o Flor de Cerejeira, essa outra delicinha aqui, gostosura, e usei ele, gente, com o meu splash do Boticário, da linha Cuide-se Bem, o Beijinho, o Beijinho Kiss, né, essa outra delicinha, super combinou, viu, nunca tinha usado essa duplinha, né, aí vi lá, peguei o splash primeiro, falei, tô com a vontade de usar esse splash, peguei ele, falei, meu, com qual que eu vou usar? Aí eu vi esse do da Monange, né, o Flor de Cerejeira, passei ele, taquei o splash por cima, combinou, gostei dessa duplinha aqui, com certeza vou usar mais. Usei esse meu hidratante aqui da EOS, também ele é meio, como que eu posso dizer, ele tem um docinho, mas ele é um floralzinho também, tá, é, bem gostoso esse hidratante, bem suavezinho também, e eu usei ele com o meu splash da linha Todo Dia, esse daqui é o Nos Peçanha e Carité, é muito gostosinho esse daqui também, pós-banho, esse splash aqui, gente, sabe o que eu sinto nele? Um pouquinho, cheiro de maquiagem, tipo de blush, assim, eu sinto um cheirinho meio de maquiagem, mas ele é bem gostoso, bem calminho aí, bem leve, uma delicinha esse splash aí, usei ele com esse hidratante, né, da EOS. Aí, gente, na noite aí de Natal, eu ia usar, né, que eu separei pra vocês, o English Pyrrhizia, né, da John Maloney, que é um similar, na verdade, da John Maloney, da Primacial, né, usei ele, né, mas na noite não, eu acabei usando ele durante o dia, né, durante o almoço de Natal, à noite, eu usei esse hidratante do La Vie Est Belle, tá? Usei junto com o La Vie mesmo, o porquê, gente? Porque estava frio, muito frio, quero saber também como estava aí na cidade de vocês, onde vocês moram. Aqui estava um frio, mas um frio, gente, de lascar, tá? Ia colocar uma roupinha mais fresca, acabei trocando, acabei colocando uma calçadinha em tênis, estava muito, muito gelado, parecia inverno aqui na noite de Natal, que, olha, depois eu fui, deitei no sofá, peguei a cobertinha lá, fiquei lá assistindo televisão, aí falei, como está friozinho, eu vou passar um perfuminho mais assim, né, que eu acho mais invernal, né? Aí usei essa duplinha e tudo certo, né, não eram os meus planos estar usando o La Vie na noite de Natal, mas acabei vendo ele lá, usei ele, falei, ele é bem pro friozinho mesmo esse perfume, eu vou passar ele, tá? E no almoço que eu fui almoçar, né, na sogra, eu usei esse paixão, né, sedutor aqui, esse hidratante, aí que eu fui usar, né, o que tava separadinho pra usar na noite, de Natal, na ceia, mas acabei usando no almoço aí de Natal. Aí usei esse, né, da linha Charme aí, da marca Primacial, que ele é inspirado, eu sempre escrevo aqui, né, gente, quando não vem eu escrevo, no English Pure, né, e frase da Jo Malone, esse é o número F502, perfume elegante, como eu falei pra vocês, ele tem aí um cheirinho de fruta, de melão, sei lá, com maçã verde, depois ele entra aí, essa frese aqui, dá um toque elegante nesse perfume, ele é muito delicioso, aí como eu coloquei uma roupinha mais bonitinha, assim, no almoço, né, mas assim, vai, um pouquinho chiquetosa, porque também não sou tão chiquetosa, não, na noite eu já usei tênis, falei, ah, vou tá aqui em casa mesmo, mas vou ficar cheirosinha, tá aqui, eu lavi, aí no almoço, como eu coloquei uma roupinha mais bonitinha, assim, eu falei, vou usar esse daí, que ele é um perfume bem elegante aí, bem gostoso, tá? E esses foram aí, né, os meus usadinhos da semana e os dois perfuminhos aí que eu usei no Natal, na ceia e no almoço, espero aí que vocês tenham gostado, tá? E gostaria de saber também como foi o Natal aí de vocês, deixem aí nos comentários, e é isso aí, né, até o próximo vídeo, e se você ainda não é inscrito, tá, já se inscreve aí no canal, já deixa aquele like, aquele joinha pra dar uma fortalecida aqui no nosso cantinho, compartilha aí com seus amigos, amigas que gostam, né, desse tipo de conteúdo, ative aqui o sininho de notificação pra ficar por dentro de todas as novidades, eu vou estar sempre trazendo vídeo novo pra vocês, vou deixar meu Instagram aí na tela, se vocês quiserem dar uma passadinha lá, é arroba Diana Lopes, amor perfumado, um grande beijo no coração de todos e até o próximo vídeo, tchau! 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 Tchau!